Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 13 a 18 Depois que os magos partiram o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse levanta-te pega o menino e sua mãe e foge para o Egito fica lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta do Egito chamei o meu filho quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado ficou muito furioso mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo exatamente conforme o tempo indicado pelos magos então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias ouviu-se um choro em Ramá, grito e grande lamento é Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais caríssimo irmão, caríssima irmã nós celebramos este terceiro grupo de amigos de Jesus Estêvão, dia 26, João Evangelista, dia 27 hoje os meninos, os mártires, as crianças inocentes que foram mortas por Herodes quando ele percebeu que os magos tinham enganado e não informaram onde estava o menino Jesus duas lições podemos aprender a fim de vivermos adequadamente esta palavra Maria e José sabendo por uma revelação especial o que deveria acontecer fugiram para o Egito sempre esta palavra me leva a refletir por causa de Deus para manter as coisas que lhe pertence para sermos fiéis a Ele fazer todos os sacrifícios, todos os esforços renunciar a nós mesmos, a nossa comodidade mas ainda o nosso comodismo e fazer todos os esforços para nos mantermos fiéis a Deus e a sua palavra o segundo ensinamento é que aquelas crianças que não puderam pronunciar o nome de Jesus são consideradas santas são as crianças inocentes que derramaram o seu sangue por causa de Jesus sem ter o conhecido diretamente nós que o conhecemos a nossa obrigação mesmo sem chegar ao martírio no sentido de derramamento de sangue deve ser a prontidão para dar testemunho para ser coerentes com a palavra do Senhor Ele mesmo nos conceda esta graça Palavras de Vida Eterna